Saber de ver Quem espera minha vida seja feita de ilusão Um ano até que vá pra nuca ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber de ver Com a pedra do caminho você pode retirar Uma flor que tem espírito você pode se agarrar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber de ver Quem espera minha vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber de ver Com a pedra do caminho você pode retirar Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar Se o bem e o mal existe você pode escolher É preciso saber de ver É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer